Tatiãozinho do Arrocha, a potência do Nordeste Três dias que eu não dou muito direito Sua filha me deixou desse jeito O que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou sentar, levar o não pra casa Dona Maria, deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um presente do céu Dona Maria, deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um presente do céu Que Deus tentou e jogou fora o pizão Tatiãozinho do Arrocha, a potência do Nordeste Mas me desculpe vir aqui desse jeito Me perdoe em traje de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás Vem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não dou muito direito Sua filha me deixou desse jeito O que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou sentar, levar o não pra casa Dona Maria, deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um presente do céu Dona Maria, deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um presente do céu E Deus tentou e jogou fora o pizão E Deus tentou e jogou fora o pizão E Deus tentou e jogou fora o pizão увидitar o novo um projeto Quite por tail ج М розBI A gente foi uma ilha Saque a criança Causei Legenda Adriana Zanotto